Sempre soube que não daria certo Mas escolhi tentar pra ver até onde ia Esperando que você fosse mudar Não era eu que você queria e eu sofria A cada dia Sei que isso não vai passar No meio da confusão Espero me encontrar O tempo me fez mudar E hoje eu sei que não foi certo eu te amar Por dias e dias eu sofri Quando descobri que não era eu Que você queria e eu sofria A cada dia Sei que isso não vai passar No meio da confusão Não espero encontrar O tempo me fez mudar E hoje eu sei que não foi certo te amar Te amar Te amar Te amar Te amar Não foi certo Te amar Te amar Te amar Te amar Te amar